Opa, só passando aqui no início do vídeo pra lembrar vocês de deixarem o like no vídeo e se inscrever no canal caso vocês gostarem dele. E comenta alguma coisa sobre, tá? É sempre legal. E me segue lá no Twitter. Sempre posto memes por lá. Acho que é isso. Ó, vamos lá. Eu só deixei ele aqui. Tem um manual aqui. Vocês já revisaram o manual aí? Vocês tem que estar treinado porque é eu que vou estar com a bomba na minha cara. Vamos, a gente vai em qual nível de bomba? Ó, o que tem aqui pra mim é a sessão de introdução. É, tem as primeiras bombas. Tipo, que é o primeiro briefing que a gente tem. Tudo mais fácil, mais difícil, vai. É, vamos pra... Ó, the first bomb. Vamos lá, vai. É, ó, eu vou falar, vou dar uma pequena descrição da bomba. Tudo tem que começar de algum lugar, só que a gente tem que ter um ponto de start pra começar isso. Fiquem todos atentos ao manual e fiquem prontos pra ajudar. A gente tem cinco minutos, são três módulos e a gente só pode errar três vezes, tá? Ah, você botou jogo em português? Não, não tem como, infelizmente. Não tem como? Nessa versão, não. É porque, então, você não vai mudar as regras, que tem regra que é palavra. Tem uma... É, tem um quê de palavra. Tem um quê de palavra. Pronto, primeiro, acento, nada, o quê, um, esquerda, certo, meio, o C, C, E, C, E, é, pede, aham. Então, aí a gente... Vamos, vamos por esse manual. O tempo tá rolando aqui. Vamos pelo menos por esse manual, então. Tô com a bomba na minha frente, tem... São três módulos, é fio, botão e quatro botões com o símbolo. Ó, vamos pro fio. Eu tô com o botão aberto. Tá, então vamos pelo fio, vamos pelo fio. Ó, são um, dois, três, quatro, cinco, seis fios. Tem fio amarelo? Não. O último dígito do número serial é ímpar ou par? Ah, serial... é quatro, seria par. Tem o fio vermelho aí? Tem o fio vermelho. Não tem amarelo nenhum, né? É, não tem amarelo. É, é quatro, o não tem amarelo, tem fio vermelho. Tem três fios pretos, um azul e um branco. Tá, corta o quarto fio. É, quarto fio você corta. Tá, ok, deu boa. Vamos pro botão. Beleza. Ó, é, vai, porque eu tô vendo três minutos. Botão amarelo escrito abortar. Tá escrito abortar grandão, hein? Tá escrito abortar. De que cor? O botão é amarelo. É, o botão é amarelo. O botão é amarelo e dá escrito abortar. Ou abort, né? Porque tá em inglês. Tá, você tem que pressionar o botão. Pressionar e segura o botão. Tá. Pressionei, segurei e apareceu o vermelho do lado. Só o tipo no marcador, no tempo, tiver um em qualquer posição. Tá. Deu bom. Tá. Qual o próximo? É o último módulo, que é o de símbolo. Quatro quadradinhos. Os de cima. É um seis com tupete. O segundo é um... Nossa, calma aí. Seis com tupete. Ah, achei. É. É um seis com tupete. O... Um ponto de interrogação ao contrário. Nossa, como é que eu vou dar a descrição disso? Ao contrário, tipo de cabeça pra baixo. É, de cabeça pra baixo. Uma carinha com linguinha. E um X com o I no meio. Tá. É... O que você tem que fazer? Eu tenho que clicar numa sequência deles, que eu sei. Tá, seis com tupete. Ah, tá. Seis com tupete. Aham. É... X com o I no meio. Uhum. Interrogação e a carinha com a linguinha. Deu bom. Dois minutos. Falta dois minutos. É, esse aqui foi a primeira só. Eu já... A ansiedade atacou como? Segunda sessão. Vamos lá. Que é só o básico. Alguma coisa antiga, algo novo. É, você vai ver uma bomba familiar, só que com alguma coisa diferente. Que vai tirar um pouco você da zona de conforto. De novo. Cinco minutos. Três módulos. E a gente só pode errar três vezes. DJ do baile te sarra pirando. Até porque tá escuro essa caceta. Tá, é, obrigado. Bom. Ó, são três... Meu Deus do céu. Esse módulo é horrível. Eu já vi ele. Ó, são três módulos. Os mesmos dos quatro... Quatro botões. Um botão. E um que é uma telinha com quatro dígitos embaixo. E tá um dígito 1 na telinha. Ah, já achei isso da telinha. Vamos lá. É, vamos na telinha. Porque eu acho que esse aqui vai demorar mais tempo. É, tá um 1 na tela. Tá um 1 na tela, né? Isso. Pressiona o botão na segunda posição. Tá, o botão na segunda posição é um 1. Sim. É só... É porque eu sei que vai... Isso vai ser importante. Aí, agora apareceu o 2. 2 que apareceu? Isso. Pressiona o botão na segunda posição de novo. Tá. Isso. Foi. Era um 2, tá? Na segunda posição. 2 de novo. É, pressiona o botão com o mesmo número que você pressionou no estágio 1. Tá, então é 1. Não é isso. Ah, 2 de novo. Nossa. Pressiona o botão na primeira posição. Tá, era um 4. Um 4 na primeira posição. 1 de novo. Pressiona o botão com o mesmo número que você pressionou no estágio 1. É 1. Ok. Uf, nice. Vamos pra esse dos quadradinhos, que esse aqui vai levar um tempo. Quadradinho, tipo... É igual aquele lá do kit? Não. É aquele do... Os 4 quadradinhos que eu falei agora há pouco. Tinha o i, tinha a carinha. Sim, sim, sim. Tem um ae. Tem um sinal de... É um ae colado. É um a e um e colado. Aham. Um igual dividido no meio, o símbolo de diferença. O símbolo do God of War, literalmente. E um e ao contrário, com dois pontinhos em cima. Sim. Pressiona primeiro o e ao contrário, com dois pontinhos em cima. Foi. Depois o ae. Errou. Não era ae. Tá, calma. Errou. Ok, calma. Tá. E com dois pontinhos em cima. Sim. Sinal de diferente. Foi. Ae. Foi. É, agora é só o... Caldou. Nice. Bom, agora falta o botão. Só lembrando que o tempo tá correndo mais rápido, porque a gente errou um. O que, o que, o que, velho? É o botão amarelo escrito hold, ou segure. Tá, o botão... Tá, você tem que segurar. Tá, vamos lá. O que que tá acontecendo? Apareceu amarelo. Amarelo? Solta quando o marcador de tempo tiver um 5 em qualquer posição. Foi. Nossa, que susto que me deu, velho. Na hora que a gente errou, tipo, que deu o pendo, tipo, automaticamente o tempo começou a correr mais rápido. Nossa. O nome da missão é... Dobre o seu dinheiro. Ai, meu Deus. Olha os caras que andam vender curso na Hotmart, mano. Tá, vamos lá. Ó, tem... Dois módulos... É aquele... Ó, o dos símbolos. Fio. Puta que pariu. Dois botão. E mais fio. Tá, vamos jogando o símbolo. Tá, ó, tem dois de símbolo. Eu vou começar pelo primeiro aqui. É um C dentro de um círculo. Um... Nossa, como que eu vou explicar isso? Nossa, isso aqui é um... É como se fosse um rabo de porco. Porque... Tudo enrolado. Tá, aham. Nossa, velho. Uma bundinha com uma vírgula em cima. Acho que é a melhor descrição. Sim, sim, sim. E um Y de cabeça pra baixo com um tracinho. É o C dentro do círculo. Ah. A bundinha. Foi. Rabo de porco. Foi, nice. Esse aqui foi. Ó, vamos... É, já que você tá com esse aí fácil, vamos pro outro também que tá de símbolo. Ponto de interrogação de cabeça pra baixo. P de cabeça pra baixo com dois bracinhos. P em pé, olhando pra esquerda. E uma navezinha com... É, parece uma nave alienígena. Navezinha com... Com um pauzinho pra frente. P em pé. P sem bracinho. P sem bracinho. Ah. P com bracinho. Hum. Nave alienígena. Foi. Tá, agora tem dois de fio. Tem um com... Tá, vamos lá. Vamos começar com esse aqui. Tem um com três fios. Três fios, um preto, um vermelho e um branco. O branco é o último. O branco é o último. Corta se o último fio for branco, corte o último fio. Ah, só corta ele. Nice, foi. Ó, outro de fio. São um, dois, três, quatro, cinco, seis fios. Sendo dois azuis... Três azuis. Um vermelho, um amarelo e um branco. Tem amarelo? É, tem amarelo aqui no meio. Tem mais de um fio branco? Tem um fio branco só. Tem fio vermelho? Um fio vermelho. Quarto fio. É, quarto fio, corta. Corta o quarto fio? Isso. Aham. Foi. Tá, dois botão. O primeiro é vermelho escrito abort. Pode fazer isso, Sarah. Cheguei agora. Meu Deus, né? Beleza? O meu... O meu especialista tava lá buscando a sair, galera. Botão vermelho, botão vermelho, né? É, botão vermelho escrito abortar. Acho que tu segura e... Não. Não, abortar. Gente, eu vou rodar a bomba antes que eu fique maluco. Tá, segura o botão. Tá, vamos lá. Apareceu branco. Solta quando o marcador de tempo tiver um número 1 em qualquer posição. Foi. Agora outro botão escrito press. Qual é a cor dele? Vermelho. Esqueci de falar, cara. Vermelho. Tá escrito press. É. Será que press é hold? Não, não, não. É hold e press. É segurar. Não precisa segurar. Gente, 55 segundos. Não, é um botão vermelho que tá escrito segurar. Isso. Segura. Prescione e imediatamente solte o botão. Não é. Segura ele. Qual é o que aparece? Branco. Quando o número 1 tiver em qualquer posição. Puta que pariu. Nossa senhora, tava nos segundos. Tô lendo. 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 Tchau.